Olá, criança! Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que bem! Olha a professora Angelita aqui novamente com vocês hoje para fazermos as correções das atividades de geografia, certo? Da semana do dia 30 ao dia 4. Vamos comigo? Vamos lá? Me acompanhem no livro módulo 4, na página 272. Nós temos aí algumas questões que eu não trouxe no slide porque não cabe, mas que vocês estão me acompanhando aí. E, então, vocês já sabem que devemos, na questão número 1 da página 272, preencher a cruzadinha com as palavras que correspondem às frases abaixo. Nós temos as frases da letra A à letra H, que vocês já leram, certo? Então, vamos seguir agora com as correções. A letra H, ela corresponde, a frase corresponde à seguinte palavra. Plantas, na letra A. Água, na letra G. Eu estou indo aí na sequência do diagrama, vocês estão observando, né? Na letra G, a palavra correspondente à frase é vegetação. Próximo, letra C. Construções, ok? Letra C, construções. Letra E. Vento. Letra D, ar. Letra F, sol. E na letra B, a palavrinha correspondente lá, a frase é solo, ok? Então, seguindo. Lá para a página 273. Vamos lá. Questão número 2. Escreva três elementos naturais que estão retratados nas paisagens das fotografias. Essa está fácil, não é? Com certeza, vocês colocaram já vegetação, nuvens e ar. Na próxima, água, solo e o ar também. Seguindo. Seguindo. Lá na página 276. 276. Nós temos aí, olha só. Observe as fotografias a seguir e depois você vai escrever o nome do recurso natural que elas representam. Recurso natural, ok? E dois exemplos de como eles podem ser utilizados pelo ser humano. Então, vamos lá. Nós temos aí, que recurso natural é este? Formações vegetais, não é? E qual é a utilização? Pode ser utilizada na produção de imóveis, papéis, lápis e etc. Essa é só uma sugestão de resposta. Vocês com certeza encontraram outros tipos de utilização. Esse daí é apenas alguns, são apenas alguns exemplos. Na próxima imagem, olha só, o recurso é a água. E a utilização, qual seria ou qual é? Olha só, pode ser utilizada nas atividades agrícolas, pecuárias, industriais e domésticas. Se vocês colocaram outras, está também correto. Outras que diz respeito à utilização da água, né? Vai estar correto também da mesma forma. Certo? Então, seguindo, nós temos aí mais um recurso, lá na página 277. O recurso natural aí é o solo. E a utilização, como é que nós utilizamos? Ele pode ser utilizado na produção de tijolos, de produtos de cerâmica, como canecas, tigelas, pratos, né? Se vocês colocaram outros exemplos de utilização que correspondem ao solo, também está correto. Ok? E agora, olha só, o último aí. É bem, pessoal, você vai desenhar um recurso natural utilizado em seu dia a dia. Aquele que você utiliza todos os dias. Nós já falamos sobre esse tema. Depois, você vai escrever o nome desse recurso natural e a utilização. Como é que vocês utilizam esse recurso natural? Ok? É isso que vocês devem ter feito. E eu espero que já tenham enviado aí pra gente as atividades prontas. Então, por hoje é só. Terminamos as correções, ok? E eu vejo vocês na próxima semana. Já sabem, cuidem-se muito. Beijinho. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.